Salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos ao canal Sala da Climatização Para quem me conhece me chama Marcelo Carvalho, muito prazer Bom, se você é como eu, instalador de ar-condicionado, com certeza você já passou por isso Ou você que está começando agora, passa por isso Ter medo de trabalhar com piso teto Bom, eu vou te dar uma dica muito legal Primeiramente, eu vou desmontar essa máquina e vou mostrar pra você que não tem mistério Bom, hoje eu estou com o lançamento aqui do piso teto 37 mil BTUs da GRI A GRI lançou 37 e lançou de 60 mil BTUs Cara, não fique com medo, é muito fácil A GRI vem facilitando a ver dos instaladores Vem facilitando a forma da gente desmontar, da gente fazer a instalação Então, isso é uma dica que eu vou te dar Equipamentos GRI vai te ajudar Vem comigo, que eu vou te mostrar como é fácil desmontar E o que a GRI está proporcionando de facilidade pra gente Vou te mostrar ela por inteiro Vem comigo Bom pessoal, vou começar aqui a parte do filtro e vou ensinar você como retirar Você puxa essa travinha, puxa a outra trava São duas daqui desse filtro Mais duas desse filtro E mais duas desse filtro Beleza? Então aqui é o seguinte O que você vai fazer aqui pra poder tirar essa travazinha Você vai enfiar aqui E vai levantar essa travazinha aqui Levantou aqui Aqui e aqui Aqui só puxar e ela sai Saiu Aqui é o seguinte pessoal Ele já vem com um parafuso Ele vem com dois parafusos cada um Ficçado aqui Aí é só você tirar os dois parafusos Eu já tirei e já deixei sem pra poder facilitar Retirou É só levantar aqui Você já tem acesso aqui a parte do dreno E vamos para o outro aqui A mesma coisa pessoal Pega com uma chavinha Só você conectar aqui Empurra aqui o pininho para cima Está vendo? Empurrou para cima aqui Ele sai só puxar É só essa partezinha aqui Colocou aqui, puxa para cima, solta De prática Puxa de bola Aqui Também Já saiu os quatro pinos Certo? Alguns já tem os parafusos Aí é só tirar o parafuso Aqui Vem onde está o parafusinho aqui Está vendo? Vem com um, dois, três, quatro Quatro parafusos Aí Vou tirar aqui os outros parafusos E eu vou ter acesso aqui Para vocês verem Esse aqui eu deixei só com um Já escolhi um Para poder facilitar para vocês Aí é só puxar Você já tem acesso Já aos filtros Né? Aí para você tiver Já desmontado Aqui tem umas travazinhas aqui Só você encolher ela Que ela sai de boa A bandeja E você fica com o fácil acesso Aqui de novo Aperta aqui Apertou Você tira Apertou Você tira Aqui é o filtro Aqui você tira o filtro Para fazer a limpeza Ele tem uma travazinha aqui Aí você já leva a bandeja inteira Para fazer a limpeza Mas mesmo se for instalação nova Você tem duas opções Ou você tem travando aqui Soltando e deixando as travas Tá? Ou você pode soltar aqui também Você aperta aqui E puxa Ela salta Eu prefiro tirar aqui Bom Abriu ele Olha como é que ele vem Aqui ó Aqui dentro nesse canto Você já puxa aqui o manual Tá? Pessoal Não esqueça Não esqueça De ler o manual O manual ele vem Todos os dados da máquina Vem te ensinando A fazer a instalação completa Então fica muito fácil Tá legal? Aqui ó Vamos lá Aqui eu já tenho Já vem com fita Já Já vem Com esse isolante aqui Para você colocar na saída ali E vem com as válvulas Porcas Tudinho Tá? Aqui ó Ela já vem com dreno Olha o tamanho desse dreno Ele vem mais ou menos 70 Quase um metro de dreno 70 centímetros de dreno Aqui tá? Bom Pessoal É o seguinte Vou dar uma dica para vocês aqui Como a gris Vem facilitando A instalação do dreno A gente tem duas opções Ela tem duas saídas Tá? Você tanto pode sair ela Para cá Como você pode sair com ela Para trás Então aqui a gente já tem Uma passagem do dreno Aqui ó Ó Você pode sair com ele Por aqui Tá? Ou você pode Sair com ele Por aqui ó Olha aqui Aqui já tem já Uma parte aqui ó Justamente um recorte Certinho Para você poder sair Beleza? Então eu vou te mostrar Aqui agora Como fica fácil Para tirar A parte lateral Então pessoal Agora Eu vou remover Aqui a parte lateral Para a gente ter acesso Às válvulas Olha o que a gris Facilitou para a gente Vem aqui ó Ó Apenas um parafuso Ó Coloquei Tirei esse parafuso Tá? Ó Tirei o parafuso Ó Só empurrar para frente Empurrei para frente Olha só O que eu quero mostrar? Olha a qualidade Olha a qualidade Desse material A gris Caprichou aí Na qualidade Então pessoal Agora aqui ó Tem a válvula As duas válvulas De serviço aqui Da unidade evaporadora Olha como ela vem Eu quero Focar aqui Numa parte muito importante Que eu achei Sensacional Olha o espaço Que você tem Para você colocar Sua chave aqui ó E conectar os tubos Você tem uma facilidade Muito grande cara Você pode botar a chave Por aqui Pode botar por ali Tem algumas que vem Com a fechada aqui Pessoal Você não consegue nem apertar Aqui Aqui a gente tem acesso De apertar Então ficou muito fácil Segunda dica Eu vou dar para vocês Pessoal Esses dois pinos aqui ó Tá vendo esse pininho aqui ó Vermelho Ó Esse pino aqui É um pino de segurança O que ele está me proporcionando aqui Ele está avisando Que a minha unidade aqui Interna Ela está pressurizada Ah Marcelo Para que isso serve Serve para indicar Que ela não tem vazamento Então aqui ó Quando ele estiver para fora Ó Quando eu abrir essas válvulas Vai sair todo o nitrogênio Que tem aqui dentro Então isso aqui É o outro requisito aí Que a GRI Deixou dez para a gente Então quando eu instalar Eu tenho cem por cento Que meu equipamento Não está tendo vazamento Beleza Então aqui Mais um ponto aí para a GRI Muito bom Bom Agora para tirar aqui Essa parte aqui ó Onde a gente tem acesso A parte da serpentina Ele tem esses parafusos aqui ó Esse 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 daqui ó É só tirar os parafusos Eu tenho acesso a tudo Tá Então não tem por que ter medo Bom pessoal Essa aqui é a unidade externa Unidade condensadora Tá Tubulação de cobre Agora eu vou mostrar para você Como é fácil aqui tirar Essa parte de cima aqui Para você entender um pouco A parte interna Aqui eu já tirei aqui a parte do Ela tem Um, dois, três, quatro, cinco Cinco parafusos Você tirou esse parafuso Ela já sai Essa é a parte do comando Tá bom Aqui ó Eu vou tirar esse parafuso de cima Esse 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 Aqui tem mais um do lado aqui ó E do outro lado Tem a mesma quantidade de parafuso Aí pessoal A gente agora Tem acesso A unidade Externa Só levantar aqui ó Ó Você só tem que tomar cuidado Com os cabos Que está Agarrado aqui ó Tá Aqui ó Os cabos Estão bem presos aqui Tá bom Agora eu vou te mostrar por dentro Como é que ela é Olha por dentro Como é que Ela vem bem organizadinha Ela vem bem organizadinha É fácil Faça a instalação Olha É muito fácil Então Você que está acostumado Só instalar split Não fique com medo Basta ter o conhecimento Basta Acompanhar a gente aí Que você vai entender de tudo Ó Essa parte aqui é a parte Do moto ventilador Com a aérea Tá bom Fácil de retirar Aí é só desconectar aqui ó Na parte dos comandos Conectou Você consegue tirar Essa parte aqui E fazer a higienização dela Completa Beleza Então tem mistério Muito fácil a instalação dela Muito fácil desmontar Muito fácil Concertar Aqui Vem facilitando nós Instaladores Bom Na válvula de serviço Aqui pessoal ó Ela vem com duas válvulas de serviço Onde a gente tem que realizar A abrasagem Tá Aqui ó A válvula de De serviço Né Da parte de sucção E aqui a parte de líquido A válvula de alto E a válvula de baixo E aí ó Essa É a máquina da GRI Tá bom Essa aqui é a parte Da condensadora Então aqui ó A gente tem a parte Da alimentação elétrica ó N1 N2 LN LN Beleza Então Não tem Essa aqui são as partes de comando Né Tudo fácil Monofásica 220 A parte do capacitor A condutora que faz os comandos Aqui tudo direitinho E o elétrico Beleza Então É isso daqui Vamos voltar lá Para a unidade Interna Que eu vou te mostrar Para você A facilidade que ela teve Ali na saída Dos tubos Bom pessoal Focando aqui de novo Nas tubulações A GRI Proporcionou Três saídas Da unidade Interligando a unidade Interna Com a unidade externa Aqui nas válvulas Tá Eu tenho a saída pela lateral Aqui ó Você faz Só cortar aqui Ela sai Eu tenho a saída aqui ó Na parte traseira Tá bom E tenho a saída aqui ó Por cima Então Ela já deixou as partes certinhas Então eu tenho uma Para trás Eu tenho duas Para cima Tá bom E tenho outra Pela lateral Então facilita muito Enquanto os outros Só deixa só uma Só tem uma entrada só A saída da parede por aqui Então dificulta mais para a gente Os encaixes Para de encaixar Muito fácil Encaixou aqui ó Só puxar Colocou o parafuso Tá tudo certinho Beleza Então Não tem mistério Isso aqui é muito fácil Tá lá Muito fácil Fazer manutenção Beleza Então Eu vou ficar por aqui Acompanha a gente aí Que vai ter mais dica aí No canal aí Falando sobre esse aparelho Para vocês Valeu Então a GRI É número um No mundo Em fabricação de ar condicionado Justamente por isso E ela vem facilitando demais A vida dos instaladores Então eu vou ficar por aqui Um forte abraço a todos Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Fica com Deus Até o próximo vídeo pessoal Tchau tchau